Trazendo Deus a nossa oração, o nosso pedido pela Tua misericórdia. Pedindo, Paizinho querido, a Tua providência sobre a vida dos irmãos e irmãs que estão passando, Pai, pelas maiores dificuldades. Senhor, só quem conhece a vida de cada um é o Senhor. É o Senhor que visita os corações, é o Senhor que chega com providência, é o Senhor que sabe o tamanho do sofrimento. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor não dá um fardo mais pesado do que o que Seus filhos podem transportar. Nós pedimos, meu Paizinho, que o Seu olhe, Pai, para as mães de família, para Tuas filhinhas, Deus, e conduz a Sua família para o bem, mas muitas vezes vê o desvio dos filhos com tristeza na alma e no coração. Pai, mas há na Tua palavra, Senhor, uma afirmação que conforta os corações. Quando o Senhor disse, Aceita Jesus Cristo, salva-te em Tua casa. Amparados nessa palavra que vivemos. Amparados na palavra, Senhor, de Josué 24, quando ele disse, Eu e minha casa serviremos ao Senhor, nosso Deus. Por isso que estamos, Senhor, clamando, pedindo, Pai, para que o Senhor faça uma visita especial no coração dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, para que o Senhor leve, Deus, a Tua mensagem redentora e salvadora. Para que o Senhor os guarde, nós sabemos, Deus, e somos gratos, pois sabemos que o Senhor tem dado livramentos, que o Senhor tem evitado o pior, mas nós queremos agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado, porque grande tem sido, Senhor, a Tua proteção, o Teu olhar misericordioso. Nós sabemos, Deus, que o Senhor tem guardado debaixo de Suas asas, mesmo não merecendo o Seu guarda por amor a cada um de nós que vivemos aqui nos Teus pés. E nós agradecemos, Deus. Nós queremos pedir, Deus, por portas abertas para toda a nossa família, porque Tu és o Deus que abre portas onde nem sequer existe. Tu és o Deus que cria, que traz à existência o que não existe. Tu és o Deus que pode todas as coisas, e nós acreditamos nisso, Deus. E pedimos, meu Pai querido, Deus amado, a Tua provisão, a Tua providência, a Tua proteção. Pai, está escrito na Tua palavra, no Salmo 91.1, o Senhor disse aos meus anjos, darei ordem ao Teu respeito para que Te guardem todos os caminhos por onde andares. Guarda nós e nossa casa, Deus. Revista-nos do Teu poder, da Tua honra e da Tua glória. Livra-nos, meu Pai, de todo mal, de todo perigo, de toda maldade, do homem sanguinolento, da violência do mundo. Livra-nos, Deus, da macumbaria, da feitiçaria, da magia negra, das orações contrárias, dos falsos amigos. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que nós não podemos nos defender. Mas louvado seja Teu nome santo, que o Senhor defende, que o Senhor cuida, Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem nos sustentado em Tuas mãos. É a Tua palavra que diz que o Senhor sustenta com a Tua mão forte. O Senhor sustenta com o Teu poder os Teus filhos e filhas, e nós louvamos o Teu nome e agradecemos por isso. Pai, nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito. Nós pedimos o acompanhamento dos Teus anjos. Deus, nós pedimos o Teu olhar misericordioso sobre nossas vidas, porque santo e poderoso é Teu nome. E nós entregamos em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção sobre a vida de todos que estão conosco nesta campanha. Honra o que sair da boca dos Teus filhos e das Tuas filhas. Aquilo que profetizarmos, Deus, torna realidade, para que Teu nome seja glorificado, para que todos recebam do céu a ordem dada por Deus, para que a vitória chegue, Senhor, para que a graça chegue, Deus, para que a Tua providência chegue, porque Tu és Deus grande, Tu és Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque pudemos sentir a Tua mão segurando as nossas. Senhor, segura nossas mãos. Nos protege, Deus, de toda a investida do inimigo. Nos guarda, Deus, de todo o perigo, de toda a maldade. Livra o Teu povo, Pai. Dá ao Teu povo, Senhor, a felicidade de viver na Tua presença, fazendo a Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos pedir aos irmãos que abram Sua Bíblia Carta em 2 Coríntios, capítulo 4. Carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos fazer uma reflexão nesta palavra, que é uma palavra forte. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4. Palavra de Deus, nos versículos 3 e 4, irmãos. Versículos 3 e 4, diz, Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus destes séculos cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Podem sentar. Essa palavra, aqui Deus está dizendo que o Deus desse século, quem é o Deus desse século? o diabo. Ele é o Deus desse século. Chamá-lo de Deus não é exagero, porque existem muitas pessoas que amam tanto o mundo que faz do diabo um Deus. Nós estamos num período de pandemia, num período de grande pesar para a humanidade, mas não se engane não, tem muita gente triste porque não vai ter carnaval. tem muita gente revoltada, viu? Revoltada. Pessoas que estão, porque elas queriam estar lá no meio do carnaval, com todas aquelas barbaridades que se acontecem nos carnavais. Tem muita gente triste porque não está sendo mais permitida a aglomeração. Tem pessoas que estão com os olhos cegos, a palavra diz que o evangelho lhe foi encoberto. Encoberto por quê, irmãos? Pelo diabo. No versículo seguinte, no versículo 4, diz o Deus desse século cobriu-lhe os olhos. O diabo vendou. Quem está cego não vê nada. Mas vendou para quê? Para que não veja a glória de Jesus Cristo. Para que não veja o sacrifício da cruz, para que não veja o amor de Deus, para que não veja a salvação, para que não veja os milagres, as curas, as coisas que Deus faz. A palavra nos diz que o mundo jaz no maligno. Esse jaz é estar morto. O mundo está morto no inimigo. Morto em quê? Morto no pecado, porque o pecado é o salário. O salário do pecado é a morte. Tem muita gente caminhando aí, irmãos, acreditando no diabo, mas não acredita em Deus. Acredita que o inimigo pode fazer o mal, acredita que o inimigo pode destruir, mas não acredita que Jesus salva, cura, ressuscita. Isso é cegueira espiritual. E a principal arma do diabo é essa. Sabe o que está acontecendo atualmente nas famílias? E, sem brincar, todos vocês que estão aqui, os que nos acompanham pela internet sabem disso. acontecem as coisas ruins nas famílias e a família bota a culpa no coitado lá ou na coitada. Não, ele bebe porque é safado. Não, ele usa droga porque não tem moral. Ele usa droga porque não tem força de vontade. Ele não se liberta disso porque não quer. Ninguém vê a ação do diabo na vida dele. E o inimigo, ele acha bom que seja assim. Porque enquanto as pessoas não veem que é ele destruindo vidas porque ele veio para matar, roubar e destruir, segundo João, está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, quando você não vê a causa, você não quer combater, você não vê o efeito, você não quer combater a causa. O que é que você faz quando você fica doente? busca Jesus e um médico. Mas quando você está numa possessão maligna dessa, vai dizer que é coisa, é dele mesmo, mas porque não presta. Culpa todo mundo, acaba na rua, igual tem esses moradores que a gente toma conta aí. Na rua, coitados, num inverno desse, ontem mesmo eu estava pensando demais neles nessa chuva. Quantos não dormiram se contraindo de frio na madrugada? Molhados, amanheceram famintos, foram dormir sem comer nada, amanheceram sem comer nada. E o diabo quer isso porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas como é que a sociedade faz? É um noiado. Você é um vagabundo, não quer trabalhar não. Não vê a ação do inimigo na vida dele. E o diabo quer que seja assim, porque se você descobrir que é o diabo, você vai orar, vai buscar a Deus e Deus expulsa ele. Deus tira o diabo da vida daquela pessoa. As mães sofrem o desgosto de terem os filhos nas drogas, na bebida, o marido, sofrem, mas tem que ver que aquilo é uma ação maligna. Não esqueça disso, o diabo quer destruir a sua família. A ação do diabo no jardim do Éden e colocar Eva para levar Adão a também comer do fruto proibido e fazer Adão culpar a Deus. Adão culpou a Deus, a Bíblia diz isso. Que na hora que Deus chegou, Jeová chegou e disse, por que você se escondeu? Deus sabia tudo, mas estava querendo que ele confessasse. Porque Deus gosta de quem confessa pecado. E ele disse, porque eu comi do fruto. Por que você comeu? Porque a mulher que o Senhor me deu, me deu o fruto. Olha ele botando culpa em Deus. A mulher que o Senhor me deu. O que o inimigo mais gosta é que você culpe a outra pessoa, mas não assuma o erro do pecado. Porque se você assumir, tem arrependimento e tendo arrependimento, tem perdão. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, diz a palavra. Então, esse mundo de engano, em que as pessoas estão vivendo, estão prejudicando as pessoas, retardando as bênçãos, porque as pessoas não vivem o Evangelho. O que é que Jesus disse em Mateus 22, 29? Meu povo perece, quer dizer, morre, por não conhecer as Escrituras. Porque quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais forte você fica na fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais Bíblia você lê, você fica mais forte. Crente que lê muita Bíblia, é crente forte. É difícil interrubar um crente que conheça a Bíblia. E o inimigo não quer que você lê a Bíblia. Ele não quer que você lê a Bíblia, ele criou o TikTok, criou o WhatsApp, uma série de coisas. Mas o crente tem que usar isso para fazer a obra. Porque ele criou para desviar a sua atenção, para você perder horas vendo vídeo engraçado, sabe? Alguns assistindo pornografia, fazendo aquilo que desagrada a Deus, sendo infeliz, sendo amaldiçoado, e o inimigo rindo da sua cara, porque ele está destruindo você, porque você abriu espaço para ele entrar. Porque o livro, a carta de Pedro, diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao redor, caçando uma brecha para entrar. E essa brecha vem através da cegueira, quando nós deixamos o inimigo nos cegar. Aí a gente cega, o que é que vai acontecer? Ele entra e a gente não vê. E o pior é ele entrar e você não vê, porque se ele entrar e você vê, e você buscar a Deus, Deus tira ele da sua vida. Mas muita gente está perecendo, porque não vive uma vida de observação. Deus nos chama para ser a talaia. Muitos irmãos escutam essa palavra, acham bonito, a talaia. E não sabem o que significa. A talaia é vigilante, irmãos. Vocês podem olhar nos filmes que eles construíram as cidades. Jerusalém era cercado. Jerusalém era cercada de muros. E o rei Ezequias, quando foi se proteger de Sinaqueribe, ele ergueu outro muro, além do muro que já tinha. As fontes de água, ele desviou tudo e por debaixo do chão. Até hoje está lá em Israel assim. Desviou por debaixo do chão, a água sumiu. A água que jorrava das fontes sumiu. Quando o exército de Sinaqueribe chegou, cadê a água? Para dar de beber os cavalos dele e os soldados dele. Não tinha. Ele tinha feito um túnel, levado por debaixo, para dentro de Jerusalém, Dentro de Jerusalém não faltou água, não faltou comida. Porque ele se preveniu e fechou as brechas. Então na nossa vida, nós temos que fechar as brechas, para o inimigo não entrar. Sabe o que é que acontece, irmãos? É que às vezes a gente abre muita brecha. Quer ver uma brecha bem fácil de abrir? Um vídeo. Um vídeozinho lá, imoral. O crente está vendo o vídeo, aparece uma mulher seminua lá, ele clica para ver. Pronto, abriu a brecha. Abriu a brecha para o inimigo entrar. Porque a sua comunhão e a minha comunhão com o Espírito Santo, ela é bem fininha, olha. Ela é fininha. Ela é tenue. Qualquer coisa ela se rompe. E o Espírito sai de nós, porque ele é santo. Então o inimigo usa as táticas que parecem inofensivas, mas são ofensivas. Muita gente hoje é prisioneiro de Satanás sem saber. E dentro da igreja. Está na igreja, ama a Deus, ama a palavra, mas é prisioneiro do diabo. Eu provo na Bíblia. A mulher encurvada, curada por Jesus, o diabo fez ela ficar assim, só olhava para baixo. Ela não conseguia se levantar. Chegou no sábado na sinagoga, Jesus chamou ela no centro e curou ela. E os outros foram contra os fariseus, porque ele estava curando no sábado. E Jesus disse, não era lícito curar no sábado esta filha de Abraão. Filha de Abraão é crente, ela estava na igreja, na sinagoga. E ele disse, esta mulher é prisioneira do diabo há 18 anos. Ela era prisioneira dentro da igreja. E Jesus a libertou. Nós encontramos por aí muitos irmãos e irmãs que chegam e dizem, olha, eu fiz exame de tudo no mundo e o médico disse que eu não tenho nada. O médico exame, eu sinto uma dor aqui, sinto não sei o que, o médico disse que eu não tenho nada. a ciência médica com toda a sua evolução, que olha que a medicina está avançada, viu irmão? Com toda a sua evolução não achou a doença. Por que não achou? Porque é espiritual. Porque vem do mundo espiritual. Vem da ação do maligno na sua vida. E isso é para abrir os nossos olhos. Porque se você pedir a Jesus para te curar, ele vai te curar. Ele vai te libertar. Ele vai te abençoar. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. A alegria de Deus é abençoar seus filhos e filhas. Quem é que é mãe aqui levanta a mão assim? Só quem é mãe? Quem é pai? Levanta a mão, quem é pai? Você não sente prazer em abençoar seu filho? Sente sua filha? Você tem prazer. As mães que estão aqui, eu tenho certeza que vocês já deixaram de comprar pra vocês pra comprar pros filhos, pra filha. Aí eu fui na rua comprar um vestido pra mim, mas quando cheguei lá, achei um que é a cara da minha filha, comprei pra ela. Você continuou com o vestido velho, mas sua filha com o vestido novo. É verdade ou não é? Ah, pois o nosso Deus, se nós que somos pecadores, fazemos isso, imagina Deus, que é santo e que nos ama mais do que nós amamos os nossos filhos. Então nós temos que receber o que Deus tem pra nós, amados. As maravilhas de Deus estão aí disponíveis pra gente receber. Nós só precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente pra receber o que Deus tem pra dar. Nós estamos numa campanha de profetiza e vitória. Você sabia que tem gente na campanha que não profetizou ainda? Hoje é o 15º dia, mas tem gente que não profetizou ainda, missionário. Por que não profetizou? Porque está esperando a hora certa e precisa de hora certa pra profetizar? Será que você não tem problema nenhum na sua vida? Será que ninguém da sua família está precisando que você profetize? Será que não tem ninguém precisando que você diga em nome de Jesus? Você vai ser abençoado, vai acontecer isso, vai acontecer. Com certeza você tem alguém na sua família que está precisando da tua profecia. Está precisando da tua fé ser colocada em ação. Mas a incredulidade, o medo, se achando não merecedora de profetizar, não merecedor e o diabo quer que você ache que você não mereça. E a palavra satanás quer dizer acusador. Agora não esqueça, irmãos, que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então passe por cima desse medo e profetize. porque a vitória vai chegar em nome de Jesus. Cadê a irmã Thaís? Thaís, traga uma adoração aqui para Deus. Os irmãos entenderam essa palavra, né? Agora daqui para a frente começa a observar, começa a prestar atenção. Comece a prestar atenção no que o inimigo faz, mas não esqueça de olhar o que Deus faz, porque o que Deus faz é maior do que o que Ele faz. você está fazendo, construindo um sonho da sua vida, Ele gosta de dar uma rasteira, jogar tudo por terra, quebrar o seu incentivo, quebrar a sua coragem, destruir a sua fé. Ele é especialista nisso, irmãos. Ele veio para isso. No Éden estava lá Adão e Eva uma maravilha. Imagina aí o paraíso feito por Deus. Ele chega lá e faz Deus expulsá-los do Éden. destruiu a felicidade deles. Ele não mudou não, o diabo não mudou não e nem brinca de ser diabo. Ele continua do mesmo jeito querendo destruir a sua felicidade. Tem mulher que abre a boca e amaldiçoa a vida dela dizendo eu não tenho sorte com o homem. Eu peguei o testemunho agora da irmã Lídia que voltou hoje para Pernambuco para ir para São Paulo. A irmã Lídia no primeiro casamento pince de uma criatura que sofreu. Ela contando na frente da filha dela eu só acreditei porque eu conheço ela e a filha dela confirmando. É verdade. O marido dela era o demônio em pessoa satanás e carne e osso de ruim. Ele tinha um demônio no corpo dele de judia dela que era uma coisa incrível. Deu uma cena que ela contou que eu fiquei olhando e ela conversando com a vizinha dela ele chegou e meteu a mão na cara dela e quebrou o nariz dela. Sem motivo nenhum sem nada. Ação do demônio. Deu um tiro nela ela virou assim passou raspando na orelha. O homem queria matar ela porque o diabo queria matar. Ela ficou com medo ficou quatro anos separada dele e não queria mais homem na vida dela. Deus colocou o irmão Temir na vida dela um homem que ama ela de forma exagerada porque quando Deus manda um homem para a sua vida esse homem vai amar seu jeito de andar seus cabelos seus olhos sua boca sua voz ele vai te amar de forma exagerada quando Deus manda manda completo e esse homem apaixonado um tanto você precisa ver completamente o contrário do que era o primeiro quem trouxe foi o diabo o segundo quem trouxe foi Deus e ela é uma mulher muito feliz no casamento acabou o medo que tinha estou contando isso aqui porque tem muita mulher que não quer mais casar não não quero lá mais casar eu quero lá um na minha vida e um menino ela ainda generaliza não tem um que preste mas Deus faz a obra amém amados Taís Vê amém amada eita Deus palavra de Deus diz no Salmo 37 no versículo 4 deleita-te no Senhor deleitar é descansar sentindo prazer deleite é prazer deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração Pai Santo Deus amado nós abençoamos todos os dizimistas e ofertantes desta obra pedindo que o cumprimento da tua palavra os abençoe com ricas bênçãos dos céus abençoa os que tem votos e propósitos com a casa do Pai e os que pedem oportunidade para ajudar a tua obra é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus amém obrigado Netinha pastora Angela venha trazer a poção de Deus para os nossos corações hoje glória a Deus louvado seja o nome de Jesus vamos ouvir a serva do Senhor Pai abençoa tua filha direciona ela a Deus pelo teu santo espírito como o Senhor sempre faz e faz ela ser tua boca para nós esta tarde é o que pedimos em nome do Senhor Jesus amém glória a Deus com alegria cumprimentos amados irmãos na paz Senhor amém já tem recebido o Senhor nesta tarde glória a Deus o Senhor ainda tem porção para as nossas vidas neste santo lugar e eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e foi uma ministração também que eu estive com os irmãos ali em governador e o Deus de governador é o Deus de Mossoró né é o Deus do Brasil de todo o universo eu creio que o Senhor vai encher o teu coração de alegria nesta tarde também através desta ministração amém glórias a Deus e eu te convido para a gente ler apenas dois versículos aqui palavra de Deus em Êxodo no capítulo seis vamos ler o versículo primeiro até o três amém Deus abençoe a você também que está acompanhando o pocinho de Jacó e tem sido reabastecido recebendo força instrução de Deus para a sua vida através desta live capítulo seis vamos ler até o cinco tá bem irmãos diz assim a palavra do Senhor disse o Senhor a Moisés agora verás o que hei de fazer a faraó pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra falou mais Deus a Moisés e lhe disse eu sou o Senhor aparecia a Abraão a Isaac e a Jacó como Deus todo poderoso mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã a terra em que habitaram como peregrinos ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel os quais os egípcios escravizam e me lembrei da minha aliança você pode dar glória a Deus diante do tempo que nós estamos vivendo não tem como a gente dizer que não são tempos difíceis eu disse Deus que tempos são esses que nós estamos vivendo e o Senhor me disse tem que ter fé filha para poder vencer essas dificuldades esses tempos esses medos essas questões desse tempo que tem colocado tanto medo no coração das pessoas e sabe irmãos o que eu falei para Deus é Deus como é que acontece quando a gente pensa que as coisas vão melhorar e na verdade as coisas pioram não é assim que as vezes a gente sente que Deus diz olha você vai viver a promessa hoje coisas grandes vão acontecer e de repente você vê que as coisas pioraram você obedece você faz o que Deus diz mas as coisas pioram quando Deus diz assim tenha paciência com seu filho que eu estou trabalhando no coração dele o menino fica mais rebelde quando Deus diz estou tratando com teu marido ele vai caminhar com você e o homem começa a blasfemar quando Deus diz que você está ganhando um novo tempo e ao invés de você avançar você sente que você está totalmente paralisado ou quando Deus diz olha as portas vão se abrir e você vê não é só uma porta se fechando mas é a sua é a do marido são as do filho é de vizinho parece que está tudo junto você diz Deus o que é isso o Senhor não disse isso o Senhor disse que as coisas iam melhorar mas elas estão piorando deixa eu te dizer uma coisa Deus é Deus e talvez você esteja vendo piorando mas Deus está trabalhando na situação aleluia eita glória não tem crente que diz assim parece que quanto mais eu oro mais as coisas pioram pois saiba Deus está trabalhando nessa piora porque ele sabe trabalhar e uma coisa que a gente sente é que a gente sempre quer mudança entrou ano novo Jesus eu quero mudança dessa vez vai agora eu vou estar disposto eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo você cria um monte de coisa virou ano e parece que está tudo do mesmo jeito ou pior não é assim irmãos mas eu quero te dizer que para viver mudança de Deus para pisar em terra de promessa tem que ter disposição para contar vitória e disposição requer fé e confiança em Deus nós vemos o livro de Êxodo mostrando a mão poderosa do Senhor com ações maravilhosas ontem o presbítero o presbítero o presbítero pregou e ele falou uma das coisas mais incríveis que a gente vê é que Deus abre mar vermelho e ele abre ele continua o mesmo ele continua fazendo coisas extraordinárias na minha e na tua vida e é algo que a gente vê a ação do Senhor como nosso Deus cuidando livrando e provendo e o Deus desse povo é o nosso dê um glória a Deus por isso a palavra do Senhor diz que o povo estava vivendo debaixo de servidão de uma opção terrível e aí sabe quando a coisa aperta mesmo e a palavra fala que o povo estava num trabalho terrível cruel sabe quando você olha e diz assim gente que judiação era assim que o povo de Deus estava vivendo sofrido uma servidão terrível cruel opressora mas tem uma coisa que crente pode fazer quando está sofrendo e isso não tem ninguém que impeça Deus e você fazer porque tem um acesso que é livre e alcança o trono da glória isso se chama clamor isso se chama acesso a Deus mediante o sacrifício santo do seu filho amado Jesus aí a palavra diz no capítulo 2 que o povo clama você está clamando? o pastor falou nesta tarde estamos numa campanha profetizando Vitória você tem profetizado? não irmão estou só ouvindo estou só vendo não estou fazendo nada pois clama pois profetiza porque se tem uma coisa que move o coração de Deus se chama povo clamando se o povo começar a clamar se prepara porque tem sobrenatural tem mover do céu tem milagre para contar e tem gente que vai ficar de boca aberta aí a palavra diz que esse povo clama olha aí o capítulo 2 versículo 23 diz assim decorridos muitos dias morreu o Ei do Egito os filhos de Israel gemiam você está só gemendo? está se sentindo aí com um fardo muito pesado uma luta cruel aí a palavra diz os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram o seu clamor subiu a Deus aí a palavra diz que Deus ouviu Ei Deus ouve viu? Deus ouve irmão mas eu estou só gemendo pois Deus ouve gemido aí a palavra diz que Deus ouviu Deus se atentou para a condição do povo não pense que Deus não está se importando com o que você está passando não Deus se atenta para a sua condição para a situação que você está vivendo aí Deus se atenta e a palavra diz assim ó e Ele se lembrou da sua aliança Ei você tem aliança com Deus? Diga eu tenho uma aliança com Deus Deus não se esquece de nada que tem prometido aos seus filhos aqueles que tem compromisso com Ele aleluia aí o que que Deus faz? Deus não é pego de surpresa guarde isso a gente se assusta com situações que chegam mas Deus nunca é pego de surpresa Ele já tem recurso Ele já tem instrumento Ele já é a fonte para fazer todas as coisas o que que Deus vai fazer? levanta Moisés quem era Moisés irmãos? nós sabemos que Moisés nasceu numa época em que os meninos nasciam e já eram condenados à morte não era assim? que aquele rei vendo o crescimento do povo de Deus preocupado diz nasceu o menino mata então Moisés era para ter morrido no Nilo mas Deus guardou aleluia porque mesmo na situação difícil os pais de Moisés creram que Deus cuida você querer que Deus cuida? o negócio está apertado mas Deus cuida eles guardam o menino em casa até um certo tempo diga em casa depois prepara aquele cestinho que vocês já conhecem o contexto coloca o menino no rio Deus guarda no rio diga guarda no rio e aquele que era para morrer vai parar aonde? vai morar com aquele que mandou matar os meninos não vai morar no palácio como filho da filha de faraó deixa eu te dizer Deus até te coloca do lado do teu inimigo e ele te guarda diga o inimigo pode estar dentro da minha casa está do meu lado mas Deus me guarda glórias a Deus e depois que Moisés cresce com o conhecimento do Egito ele se revolta com o que acontece com o povo hebreu vê a opressão vê o que que fazem vê os açoites então ele mata um egípcio e foge vai para Midian mas depois de 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro Deus diz é agora Moisés te preparei presta atenção instrumento de Deus já está no gatilho para chegar na minha e na tua vida Deus fala com Moisés no meio no meio da saça ardente deixa eu te dizer talvez você esteja esperando ajuda de alguém e Deus está dizendo eu vou enviar como um instrumento de socorro alguém que você nem espera alguém que não era nem para estar aqui alguém que não era nem para ter nascido Deus vai te surpreender viu e aí Moisés começa a dar umas desculpas para Deus não eu sou pesado de língua não falo eloquente não não eu não e vai que não tem resultado vai que eu não tenho eu não tenho crédito não Deus para falar com esse povo eu vou dizer o que instrumento de Deus vai vir com autoridade do céu para fazer o que Deus quer que se cumpra na nossa história aleluia então o que Deus faz pronto você vai fazer o seguinte agora você se apresenta vai lá para onde senhor diante faraó capítulo 5 já nos relata isso que Moisés juntamente com o seu irmão Arão vão estar diante de faraó e chega para ele e só diz assim ó aleluia assim diz o senhor Deus de Israel deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto ele fez o que Deus mandou sim ou não o que que faraó vai dizer quem é esse senhor nem conheço nunca ouvi falar quanto mais eu fazer o que ele está dizendo não vou deixar esse povo não se Moisés faz o que Deus mandou qual era a expectativa que acontecesse o que Deus disse que acontecesse que o povo seria livre das mãos de faraó sim mas não é isso que acontece as coisas agora começam a piorar você já sentiu isso que você obedece a Deus mas mesmo você obedecendo parece que as coisas pioram não é que parece que realmente piora pois preste atenção e aí o que que acontece ele diz não vou dar ouvido não sei nem quem é o povo não vai de jeito nenhum aí o versículo já ainda no capítulo 5 vai dizer o seguinte ó no 7 que agora nem palha eles vão ter pra trabalhar pra fazer os tijolos o versículo 9 vai dizer que vai agravar o serviço agrave-se o serviço sobre esses homens para que nele se aplique e não dê ouvidos as palavras mentirosas tá dizendo ó preste atenção coloca mais trabalho duro deixa eles sem tempo nem pra pensar nem pra ouvir nada porque eles estão ouvindo essa palavra mentirosa sabe o que que isso quer dizer? que muitas vezes a coisa vai se apertar pra gente pra você achar que o que chegou para você não é de Deus você vai ser tentado a pensar que que é isso Deus não foi o senhor que falou o senhor não tá me ajudando o senhor não tá cumprindo o senhor não tá fazendo gente que quer te cobrir de coisas te distrair te ocupar pra você nem sequer lembrar do que Deus falou que vai fazer e tome peia no povo e tome serviço mais pesado e tome luta 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 se vire não tem palha se vire mas a produção vai ter que ser a mesma e aí o que que acontece representantes do povo hebreu chega pra farol e diz o que que tá acontecendo o que que vocês estão fazendo com a gente tá sofrendo demais depois que eles deixam de falar com o farol quando sai tá lá Moisés e Arão esperando por eles sabe o que que vai acontecer eles vão falar agora pra Moisés e pra Arão o seguinte ó versículo 21 olhe o senhor para vós outros e vos julgue porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de faraó e diante dos seus servos dando-lhes a espada na mão para nos matar eles tão dizendo o que que vocês fizeram com a gente desde que vocês chegaram aqui a gente tá sofrendo mais ainda vocês praticamente colocaram a espada na mão pra matar a gente e sabe Moisés sabia que o povo realmente tava sofrendo e diante disso o que que ele vai fazer ele vai falar com Deus torna a falar com Deus e diz Senhor desde que o senhor me mandou aqui falei pra faraó fiz o que o senhor falou o senhor não livrou de forma alguma de sorte nenhum o povo tá sofrendo mais ainda aí ele diz por que me enviastes por que me enviastes se eu tô obedecendo e o povo tá sofrendo mais ainda você já falou isso pra Deus senhor por que que o senhor me escolheu por que que o senhor me chamou desde que eu te aceitei desde que eu tô fazendo a tua obra desde que eu tô cumprindo o que o senhor quer lá na minha casa as coisas pioram é assim ou não é aí o que o marido se levantou aí o que os meninos se revoltaram aí é a hora que Deus diz isso capítulo 6 sim é agora verás o que eu hei de fazer com a minha poderosa mão sabe o que que Deus tá dizendo o negócio apertou não apertou filho eu tô vendo eu não perdi o controle eu estou atento pois presta atenção porque é agora que você vai ver o que eu vou fazer na tua vida Deus tá dizendo é agora diante dessa situação dessa luta desse aperto desse sem saída que eu vou fazer algo extraordinário pela minha poderosa mão para te socorrer para te livrar e te salvar aleluia não chega não pra gente pra dizer cadê você não falou que Deus ia fazer as coisas pioraram Deus não falou que aumentar as bênçãos as coisas pioraram e Deus tá pronto deixa pensar porque agora que vão ver o que que eu vou fazer porque Deus age quando o negócio tá impossível meu medo diz pronto agora chegou a minha vez agora vocês confiam agora é comigo eita Jesus lindo e aí dessa resposta de Deus nós vamos ver o que acontece quando Deus começa a agir vai ter resistência o que que é resistência é não se submeter é não aceitar foi o que faraó fez Deus começa a mandar as pragas e faraó que já tinha um coração duro fica mais duro ainda e Deus começa a trabalhar a palavra vai dizer já aqui dentro da primeira praga as águas que se tornam em sangue aí vem as rãs vem piolhos vem moscas vem peste nos animais e segue as pragas e faraó resistindo sempre pedindo não vai lá intercede pede aí ao seu Deus para tirar as pragas que eu vou deixar vocês irem porque Deus diz deixa o povo celebrar uma festa para mim no deserto e Deus quer o seu povo adorando celebrando e não tem quem peça de nós adorarmos ao Senhor e está resistindo não é assim porta que não quer se abrir mão que está fechada fala aí se não é Deus falando que vai fazer o muro se levantando as coisas acontecendo e Deus dizendo vai cair porque quando Deus quer fazer querido querida não tem resistência vai acontecer aleluia com tudo isso que acontece enquanto está praga sobre Egito povo de Deus só contemplando sobrenatural só vendo Deus guardando é você olhando e dizendo eita Deus está trabalhando e a gente está guardado e a gente está contemplando e a gente está vendo a ação de Deus e você dizendo vai aguentar até quando porque está resistindo Deus está dizendo eu estou trabalhando aí vem resistências de que tipo eu vou te dizer porque você vai guardar isso no seu coração e você não vai abrir mão de nada que Deus tem falado a teu respeito a respeito da tua família do teu chamado da tua história da tua caminhada diante das pragas e as coisas vão ficando cada vez mais apertado aí agora faraó quer uma negociação aí ele diz assim uma das negociações é essa vamos fazer o seguinte adora aqui mesmo no Egito não é assim? que querem a gente fica aqui mesmo aceita e Deus dizendo mas não é o lugar Deus não é Deus de metade Moisés diz que conversa é essa? vamos fazer sacrifícios abomináveis ao Senhor? não não é assim não não aceita aí vem mais uma chega mais proposta e Deus mandando as pragas e faraó resistindo aí agora vem o que? não faz o seguinte eu vou deixar vocês irem mas não vão muito longe não do Egito não quer deixar a gente contemplar até onde Deus quer nos levar quer que você aceite só a metadinha do caminho e Deus está dizendo abre os olhos porque é longe querido que Deus vai te levar aleluia fica aqui perto sabe aquele negócio do meio termo? um pé na presença de Deus um pé na adoração e um pé no mundo e o Senhor dizendo eu vou te levar longe obedece fica na presença aleluia adoração completa altar puro fogo santo e Moisés de jeito nenhum mas vem ainda Deus trabalhando as pragas continuando e agora a proposta é o seguinte ó tá bom vocês vão mas vocês só levam os velhos as crianças ficam sabe o que isso quer dizer irmãos? negociando dizendo eu deixo você levar essa parte a outra parte fica deixa eu te dizer não aceite na tua família não negocie com o diabo ah se se salvar só eu e minha esposa tá bom não meu filho eu não quero não eu quero a minha esposa eu quero os meus filhos eu quero toda a minha parentela é completa a obra de Deus aleluia Deus não te chamou pra negociar com o diabo não aceite não se conforme é tudo diga tudo Moisés conversa só os verdes sabe o que eu entendo com isso irmão? uma unidade da igreja é até você olhar pra o lado e dizer Deus é meu irmão ele vai também é minha irmã ela vai receber a benção também é meu irmão vai ser livre também é meu irmão vai sair dessa escravidão também vai sair desse sofrimento também um bora e é todo mundo não fica ninguém para trás aleluia e diante disso Deus vai quebrando as resistências vai ter que ceder vai ter que se submeter aí a proposta agora é a seguinte tá certo vocês levam velhos as crianças também mas não levam os rebanhos deixa os gado você já percebeu que o mal quer trabalhar na nossa vida tirando qualquer coisa porque o que ele quer não deixar a gente 100% da vitória que Deus tem pra gente vou arrancar alguma coisa eu tenho que tirar alguma coisa quer fazer você se sentir frustrado em algo mas a gente entende pela palavra que o senhor diz é tudo certo é tudo completo viu não fica pensando ai porque eu sou feliz no casamento eu vou ser infeliz no financeiro ai porque eu tenho amizades boas mas eu não consigo fechar negócios para com isso Deus trabalha na nossa vida em todas as áreas quem sabe que já perdeu quer tirar nem que seja uma lasquinha pra deixar você com algum sinal que perdeu pra deixar você com alguma manchinha que não é vitorioso completo mas Jesus já nos deu a vitória aleluia e ai eu te convido pra você abrir a sua bíblia no capítulo 10 que é muito forte glória a Deus que é nesse momento que Moisés diz assim ó capítulo 10 versículo 25 vamos ler a partir do 24 que diz assim então Faraó chamou a Moisés e lhe disse ide servia ao Senhor fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado as vossas crianças irão também convosco respondeu Moisés também tu nos tem dado em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor o nosso Deus e também os nossos rebanhos olha o que Moisés está dizendo pense crente certo do que Deus mandou fazer e também os nossos rebanhos irão conosco nem uma unha ficará aleluia ele diz nem uma unha ficará porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá Moisés está dizendo não fica nada ei mas é nada nós vamos levar tudo não fica uma unha porque tudo que é nosso é de Deus e tudo que é nosso é para servir ao Senhor é para colocar no seu altar é para engrandecer o seu nome é consagrado a Ele e não fica nada no Egito é tudo do Senhor sabe por quê? porque o que Deus dá para mim e para você não é para ficar como o despojo para o inimigo você ganhou a vitória e aí Senhor então leva tudo 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 não deixa nada porque o inimigo não é para desfrutar do que Deus lhe deu você crê assim? não fica aí negociando com o diabo pelo menos 50% não o Senhor está nos ensinando é tudo tudo é dele é para a glória dele para exaltar o nome dele sabe o que eu entendo? o Senhor está dizendo eu estou te dando uma ordem para você falar eu não estou mandando você negociar eu estou te dando uma ordem para você dizer que é ordem eu não estou pedindo eu estou mandando e se não obedecer tem resistência vai ter que se submeter de todo jeito porque ao final o que prevalece é a vontade daquele que ordena e acontece desce aleluia eu não sei o que você tem deixado para trás você está conformado você está feliz porque é você que está na presença de Deus diga Senhor eu quero tudo eu quero tudo eu quero 100% eu quero as promessas e eu recebo do Senhor porque a ordem do Senhor os decretos do Senhor é sobre a minha história quem crê aplaude glorifica o nome do Senhor Deus nos abençoe em Cristo e eu agradeço por esta rica oportunidade aleluia louvado seja o nome do Senhor palavra poderosa de Deus para nossas vidas vamos nos pôr de pé e orar hoje a noite em culto e em cima da palavra de Deus vamos orar dizendo Santo Pai Eterno Deus agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez pedindo Deus a tua mão estendida sobre o teu povo o derramado teu santo espírito Deus e das tuas ricas bênçãos nos conduz Pai querido pelos retos caminhos da justiça por amor do teu santo nome abençoa curando o teu povo Deus e abrindo as portas é o que nós pedimos no nome de Jesus amém somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus que Deus abençoe o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Espírito Santo seja sobre a sua igreja hoje e sempre a igreja diz amém Deus abençoe amados até segunda porque amanhã não tem possível amém agradecer os amados do Youtube lembrando que hoje a noite tem o culto de ensino da palavra a partir das sete da noite todo que as 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 Obrigado.